Evangelho de Marcos capítulo 15 versículo 37 Evangelho de Marcos capítulo 5 capítulo 15 versículo 37 Diz assim a palavra do Senhor Mas Jesus dando um grande brado expirou Oremos ao Senhor, feche seus olhos, fale com Deus Peça que Deus na bondade, graça e misericórdia fale ao teu coração nessa noite Senhor fale conosco Acabamos de ouvir a tua palavra E queremos agora entendê-la Para que possamos praticá-la em nosso viver Deus usa-me como instrumento nas tuas mãos Cativa a Deus cada mente, cada coração Para ouvir a tua palavra E entendê-la e praticá-la Para a glória do Senhor Oramos assim a Deus em nome de Jesus Amém Queridos a semana passada teve uma manifestação Em São Paulo chamada Parada Gay Trouxe diversas manifestações Ao longo dessa caminhada ou dessa trilha que eles fizeram E ao longo dessa parada Houve diversas manifestações da depravação humana Lésbica pendurada na cruz E outros exemplos que eu nem posso citar aqui de púlpito O homem vestido ou travestido de Jesus Beijando outro homem E as diversas palavras O que se viu E o que se percebe É a depravação humana É a falta também de temor a Deus De respeito E de reverência A Cristo Jesus Senhor da glória Criador de todas as coisas E também uma falta de conhecimento Acerca de Deus Eu creio que a falta de conhecimento Acerca de quem Deus é De quem Jesus é Lava a pessoa a fazer coisas Que ela não mede as consequências Dos seus atos Mas isso não é novidade Pois a cruz de Cristo Sempre revelou o pior Dos homens E mesmo na cruz Jesus foi alvo De zombarias De escárnios De blasfêmias De coisas As mais piores Portanto não é novidade De todos os símbolos Queridos Que usaram para o cristianismo Pão Peixe Pomba O que mais marcou Foi a cruz A cruz foi o símbolo De vergonha E humilhação Mas ao mesmo tempo Tornou-se a representação Do cristianismo É só você ver a cruz Que você lembra Do cristianismo Por quê? Por que que a cruz Ela se tornou Tão importante No cristianismo Ou se tornou Esse símbolo Visível do cristianismo A resposta é simples E perplexa Ao mesmo tempo Pois foi naquela cruz Que o Deus encarnado Jesus Cristo O Emmanuel Morreu vicariamente Em prol do seu povo Pois foi naquela cruz Que vemos o amor de Deus Manifestado de maneira extrema Nunca visto Em nenhum outro ato Esse ato de amor Ele foi tão grande Manifestado na cruz Que o evangelista João Quando foi falar Acerca do amor de Deus Que enviou o seu filho Ele não teve palavras Ele diz Deus amou o mundo De tal Maneira Então a cruz de Cristo A expressão Do amor Tal Sobremaneira Do amor Maior Máximo de Deus Em prol Do seu povo Esse texto Que nós lemos Ele fala Acerca do momento Da crucificação Do Senhor Jesus Cristo Jesus Ele está chegando Ao ápice Da história Da redenção A hora Que ele morre Lá na cruz Pelo seu povo Aqui é a cena Final Aqui é a cena Da crucificação E quando Marcos Ele narra a cena Da crucificação Ele mostra eventos Extraordinários E dignos De toda a nossa Atenção Ele começa aí Primeiro Mostrando no versículo De número 33 Chegada a hora Nona Houve trevas Sob toda A terra Primeiro Primeiro evento Que Jesus Mostra E é que houve Trevas Sob toda A terra Marcos Ele relata E ele procura Mostrar Que houve Essas trevas As trevas São o primeiro Sinal Que acompanha A morte Do Senhor Jesus As trevas Apontavam Para a presença De Deus No Calvário A presença De Deus Em julgamento A presença De Deus Em ira Pois naquele Momento Ele estava Condenando O pecado No seu Filho Amado Naquele Momento Ele estava Em Cristo Jesus Vendo A dívida Do pecado Sendo paga Devido A perfeita Santidade Deus Precisava Julgar E condenar O pecado Que tinha sido Imputante Em Jesus Cristo O segundo Evento Que nós Vemos É o grito Versículo 34 A hora Nona Clamou Jesus Em alta Voz Eloi Eloi Lamassabactane Deus Meu Deus Meu Por que Me desamparaste Por volta Das três Horas É interessante Que Jesus Ele foi entregue A Pilatos Às seis Horas da manhã Às nove Horas da manhã Diz o texto Aí Que ele foi Crucificado Se você Se você olhar Você vai Ver no versículo Nos versículos Anteriores Que ele Por volta Versículo 25 Era a hora Terceira Quando Crucificaram Jesus Ele foi entregue Às seis Da manhã Crucificado Às nove Hora Meio dia Houve trevas Sobre toda a Terra E às quinze Hora Ele Clamou Em alta Voz Eloi Eloi Lamassabactane Deus Meu Deus Meu Por que Me desamparaste O que me chama Atenção Aí Que Marcos Ele repete O tempo Para mostrar Que Deus Tem o controle De tudo Que estava Acontecendo No Calvário Tudo Está ocorrendo Dentro do Tempo Definido Por Deus Inclusive A morte Do Cordeiro Dele Lá na Cruz Segundo Flávio José Historiador Judeu Ele diz Que O Cordeiro Ele era morto Por volta Das quinze Horas E Jesus Ele morre Por volta Ele expira Por volta Da hora Nona Ou seja Às quinze Horas Três Horas Da tarde Isso mostra O controle De Deus A soberania De Deus Isso mostra Que o que Estava ocorrendo Lá na Cruz Era plano De Deus Estava tudo Acontecendo Para se Cumprir As escrituras Se você Olhar o versículo 28 Diz Cumpriu-se A escritura Que diz Com malfeitores Foi contando Todos os atos Da cruz Foram Atos Que já tinham Sido profetizados No velho Testamento Quando João Relata A morte De Jesus Ele diz Que Quando foram Quebrar As pernas De Jesus Para que ele Morresse Não quebrou Porque ele Já estava Morto E ele Não teve Nenhum De seus ossos Quebrados Para se Cumprir As escrituras Que dizia E nenhum Osso Será Quebrado Houve trevas Houve o grito Eloi Eloi Lama Sabactani Esse Esse grito De Jesus É uma citação Do salmo 22 Davi Inspirando Pelo Espírito Santo Ele Previu As aflições E as glórias Do Messias É o salmo Que trata Acerca Do justo Sofredor Isaías 53 Trata Acerca Do servo Sofredor Salmo 22 Trata Acerca Do justo Sofredor E a primeira Parte Desse salmo Retrata Os sofrimentos Que o justo Está passando E a segunda Parte do salmo Retrata A justiça E a glória De Deus Na salvação Do justo Sofredor E então Nós temos O verso 37 Que será O O episódio O acontecimento Que nós vamos Estar trabalhando Nessa noite Foi que quando Deu um grande Brand Com um grande Brand Com um alto Brand Ele expirou E logo após Esse outro Brand Vem um outro Evento Que está no Versículo 38 E o véu Do santuário Rasgou-se De alto Abaixo O cordeiro De Deus Estava sendo Morto E o véu Que separava O homem Dos santos Dos santos Ele rompeu Ele rasgou De alto Abaixo Mostrando Que aquele Que estava Morrendo Lá na cruz Estava agora Abrindo O acesso Ao santo Dos santos E o versículo De número 39 Mostra Outro evento O comandante De Cem soldados Romanos Vendo Que ele Expirara Diz Verdadeiramente Esse homem É filho De Deus Vem o reconhecimento De que Verdadeiramente Aquele que Estava morrendo Na cruz Era o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Era o messias Que tinha sido Enviado Para perdão E purificação Dos nossos pecados Era o cordeiro De Deus Que veio pagar Uma dívida Que era nossa É o cordeiro De Deus Que veio morrer A morte Que era nossa Mas nessa morte Ele deu um Grande brando Olha o versículo 37 Mas Jesus Com um grande Brando Expirou Olha a primeira Frase Mas Jesus Quão maravilhoso É o nosso Senhor Jesus Cristo Porque ele Não reagiu As provocações Aos escárnios As zombarias Ele não reagiu Olha que Vem a conjunção Adversativa Que tem o sentido De um contraste A ideia é Enquanto zombavam Escarneciam Lhe davam Vinagre Faziam zombarias Com ele Enquanto isso Jesus se entrega Como fiel E justo Servo Sofredor Em prol Justamente De pecadores De homens Que eram Inimigos seus Foi justamente Isso Que o apóstolo Paulo vai dizer Mas Deus Prova o seu Grande amor Para conosco Quando dá O seu filho Para morrer Por nós Sendo nós Ainda Pecadores Inimigos Para que Através Da sua morte Tivéssemos Reconciliação E o que Que é Reconciliação Reconciliação É a mudança De estado De inimizade Para o estado De amizade Com Deus Então Ele agiu De maneira contrária Enquanto zombavam Enquanto escarneciam Ele se entrega Ele se entrega Ao pai Como propiciação Pelo pecado De muitos E diz o texto Com um alto Com um grande Brado É importante Ressaltar Com um grande Brado Isso relata Que o Senhor Jesus Cristo Tinha controle Total Dos seus sentidos Apesar De todo Sofrimento Que foi Desferido A ele Apesar De todo Sofrimento Que ele Estava sentindo No corpo Ele ainda Tem forças E controles Para dar Um grande Brando Naquele momento E a pergunta Que vem é O que Jesus Bradou Naquele momento O que Jesus Gritou Naquele momento O que Jesus Clamou Naquele Momento É interessante Quando você Pega os Evangelhos Sinóticos Eu não sei se você Já sabe Todas as pessoas Nossos visitantes Mas quando você Está lendo um trecho Acerca da Vida de Jesus Logo debaixo Do tema Vai ter Alguns Outros textos Isso mostra Que a esse Mesmo texto Ele está sendo Escrito por Outro evangelista E alguns Acrescentam Detalhes Marcos É um livro Mais sucinto Você vai Quando pega João E pega o evangelho De Lucas Eles já vão Narrar O brado Que Jesus Deu Ele não vai Só falar E deu Um grande Brado E inspirou Mas ele vai Mostrar O que Que ele Falou Nesse Brado E a primeira Coisa Nós vemos Lá em João 19 30 Que ele Diz assim Diz o texto E quando Jesus Tomou Vinagre Diz Está Consumado E inclinando A cabeça Entregou O espírito Jesus Deu Um grande Brado E nesse Brado O que ele Gritou É Te Telestai Está Consumado Leão Mores Comentando Esse texto Ele vai Dizer Sim Jesus Morreu Com o Brado De um Vitorioso Em seus Lábios Esse Não é O gemido De um Derrotado Nem o Suspiro De uma Resignação Paciente É o Reconhecimento Triunfante De que ele Agora Completou Perfeitamente A obra Que ele Veio Realizar Esse é um Brado De vitória Esse Não é Alguém Que Está sendo Derrotado Está Resmungando Mas é o Grito De vitória É o Grito De que O que ele Veio Fazer Ele Tinha Acabado De Consumir Ele Tinha Acabado De Completar Está Consumado Ou seja Toda a obra Da redenção Foi cumprida Nada Mais Precisava Ser Feito O verbo Aí No perfeito Do indicativo Mostra Que tudo Foi Perfeita E plenamente Cumprida E as Consequências Dessa obra Perfeita E plenamente Cumprida Se perpetua Então o que Jesus Está dizendo é O que eu vim Realizar Eu realizei A obra Que o Pai Me enviou Para que eu A completasse Eu a completei Está Consumado Está Realizado Tudo Absolutamente Tudo Que eu vim Fazer Está Feito É interessante Que em Lucas 2 49 Nós vemos as primeiras Palavras de Jesus Quando aparece em cena Já menino De 12 anos E As primeiras Palavras Foi quando ele Os pais Estavam indo Em procissão Para casa E de repente Perceberam Que o menino Jesus Não estava com eles E quando foi Procurar Encontrou Ao lado De doutores E então Quando Jesus Os viu Jesus diz Por que é que Vocês estão Me procurando Você não sabe Que convém Tratar das Coisas De meu Pai Dos negócios Do meu Pai E as últimas Jesus Cristo Jesus Cristo Vai dizer Eu não Vim revogar A lei Os profetas Eu não Vim abolir A lei Os profetas Eu vim Cumprir Na cruz Ele está dizendo Eu cumpri Tudo aquilo Que o antigo Testamento Apontava Para Jesus Estava agora Cabalmente Se cumprindo Naquela Cruz Quando No cordeiro De Deus Lembra Quando Jesus Falou Acerca Da salvação Do rico Então Ele falou Olha É impossível Para os homens Mas tudo É possível Para Deus A obra De Jesus Na cruz Estava Tornando Possível A salvação De muitos Que são Considerados Impossíveis De salvação Se não Fosse A obra Sacrificial Vicária E redentora Do Senhor Jesus Cristo Agora Quando a gente Evalia Isso é terrível Queridos Ver pessoas Tentando se Justificar E promover A salvação Por meio Dos seus próprios Esforços Como é triste A gente Ver pessoas Se retalhando Como é triste A gente Ver pessoas Pagando penitências Como é triste Ver pessoas Subindo escadas Às vezes Pessoas Que sobem Mil duzentas Escadas Da Serra Azul Para pagar Uma promessa Para conquistar Um perdão Para conquistar Uma dádiva Para conquistar Alguma coisa Diante de Deus Quando nós Olhamos Para as escrituras Que não é Pelos nossos méritos Não são Pelos nossos esforços Que nós Conquistamos A comunhão E a reconciliação Com Deus Não é por aquilo Que eu faço Mas por aquilo Que Cristo fez Lá na cruz Do Calvário A mensagem Do Calvário É essa É impossível O homem Salvar-se A si mesmo Por isso Jesus veio E ele Se tornou Homem Porque um Homem Havia pecado E ele Deu a sua Vida Como perfeito Homem E perfeito Deus Para que a Dívida Do pecado Fosse Paga Portanto Meu amado Irmão E minha Amada Irmã Meu querido Visitante Minha querida Visitante O que Precisava ser Feito Para sua Salvação Foi feito Jesus Jesus disse Está consumado A obra Foi completada O que Fui Designado A fazer Eu fiz Mas nós Vemos Também Em Lucas 23 Versículo De número 46 Olha O que Que diz Jesus Bradou Em alta Voz Dizendo Pai Nas Tuas Mãos Entrego O meu Espírito João Relata Quando ele Diz Está Consumado O evangelista Lucas Relata O grande Brado Dizendo Que Quando ele Diz Está Consumado Ele Diz Pai Nas Tuas Mãos Entrego O meu Espírito Se Eloi Eloi Lamassa Baquitani Era a citação Do salmo 22 Nós temos Aqui também Uma Citação Do salmo 31 No versículo 5 Agora Veja Que Jesus Não foi Forçado A dar A vida Não Tiraram A vida De Jesus Mas A vida Dele Foi Dada A vida Dele Foi Entregue Quando a gente Lê aqui No texto Em Marcos 15 37 Quando diz Assim Ele Expirou A palavra Grega Tem o sentido De colocar O Espírito Para Fora Ec Pnel Ec Fora Pneuma Espírito Que a ideia De morrer E o verbo Está na voz Ativa Na terceira Pessoa Do singular Masculino Enfatizando Que foi Ele mesmo Que entregou A sua Própria Vida Não foi Ninguém Que atirou Não foi Ninguém Que O fez Morrer Ele Entregou O Espírito Ele Naquele momento Voluntariamente Ele se entrega Por pecadores Pelos pecadores Ele se entregou Naquele momento Quando a gente Lê Em João 17 Versículo 10 Versículo 17 A 18 Diz assim Por isso é que Meu pai me ama Porque eu dou A minha vida Para retomá-la Ninguém Atira de mim Mas eu dou Por minha Espontânea Vontade Tenho Autoridade Para dá-la E para Retomá-la Pai Entrago O meu Espírito Entrago A minha alma Ou seja Naquele momento A alma De Jesus Estaria Na presença De De Deus Porque lembra Quando o ladrão Falou Lembra-te de mim Quando entrares No teu reino E o que Que Jesus Respondeu ao ladrão Hoje mesmo Estarás comigo No Paraíso Naquele momento Ele entrega A alma Dele Ele entrega A vida Dele Ou seja Inspirar É justamente Essa ideia De morrer É o momento Que o Senhor Jesus Ele Cumpre Cabalmente A sua obra Que veio fazer E ele se entrega Na presença De Deus E aqui mais uma vez Nós vemos A soberania De Jesus Em toda Sua morte Tudo foi Perfeitamente Planejado Orquestrado E tudo Aconteceu Justamente Do jeito Que Deus Queria E havia Planejado Lá na Eternidade A morte De Jesus Não foi um Acidente Jesus Não foi morto Porque Judas O traiu Jesus Não foi morto Por ciúme E do cinétrico Jesus Jesus foi morto Porque ele Entregou-se Espontaneamente E por amor Por mim E por você Jesus morreu A nossa morte Para vivermos A sua vida Diz o texto Que lá de João Que nós lemos Que ele Inclinando a cabeça Ele entregou O Espírito A ideia De inclinar A cabeça E ter o sentido De uma morte Pacífica É a morte De alguém Que confia Em Deus Porque os outros Que morriam Na cruz Se contorciam Gritavam Exaltavam Mas diz a Bíblia Que Jesus Apenas Inclinou A cabeça E morreu Entregou O Espírito Voluntariamente Soberanamente Ele entrega A vida Dele Por mim E por você Eu quero Concluir Essa palavra Dizendo Para você Que nós Precisamos Meditar Proclamar E sonhar Com a afirmação Está Consumado A transação Foi feita O preço Foi pago A punição Foi imposta Sobre ele E a ira De Deus Foi apaziguada Os nossos Trapos De justiça Foram Trocados Pela Ação Santa De Cristo Naquela Cruz E hoje Nós Eu e você Podemos ser Justificados Por aquilo Que Cristo Fez lá na cruz E o que Que é a justificação É o ato Pelo qual Deus Quita A nossa Dívida Elimina A nossa Culpa Por aquilo Que Cristo Fez Por aquilo Que ele Fez lá Na cruz E também Nós Precisamos Proclamar E dizer A tantos Que ainda Não conhecem Essas verdades Dizendo Olha Você está querendo Comprar a salvação Está Consumado O preço Foi pago A sua Oferta Não compra Perdão De pecados Quando Aconteceu A reforma No século XVI Diziam Aqueles Que vendiam As indulgências Quando A oferta Cair No gasofilás Naquele Momento A alma Sai do Purgatório E já Entra direto Na presença De Deus E a pessoa Pode ficar Pode se tornar Mais limpa Do que Adão Antes de pecar Mas a Bíblia Diz que a única Coisa que pode Tornar o homem Limpo Puro Perdoando É o sangue Do cordeiro Derramando Lá Na cruz Do calvário Então nós Temos que pregar Nós precisamos Sair e dizer Está consumando A obra Foi feita O preço Foi pago Jesus Pode salvar O pior Pecador De repente Você chegou Aqui na igreja E pode ficar Pensando assim Pastor Não tem jeito A minha vida Não tem jeito É impossível Porque eu já Tentei várias Vezes Mas eu não Consigo Eu quero dizer Para você Que você Vai tentando E não vai Conseguir Mas o dia Que você Transferir A confiança Em você E colocar Confiança Em Cristo O dia Que você Tirar A confiança Nos seus méritos No seu desenvolvimento Espiritual E começar A colocar Sua confiança Em Cristo Jesus Você vai ver Que ele vai Tornar O impossível É impossível Porque se alguém Pregando no acampamento Nós terminamos Com esse versículo Porque se alguém Está em Cristo É nova criatura As coisas velhas Se passaram E eis Que se fizeram Novas Todas as coisas Jesus morreu Naquela cruz O grande Brado é Está consumado A obra que Deus Mandou que eu Realizasse Todo o plano Da redenção Está realizando E eu entrego Espontaneamente Voluntariamente A minha alma O meu espírito A Deus E morreu Depois de três dias O seu corpo Sepultado Ele ressurgiu Dos mortos E ao ressurgir Dos mortos Ele apareceu A mais de quinhentas Pessoas Dizendo Olha eu morri Mas eu ressuscitei De entre os mortos Autenticando assim Não só a vitória Sobre o pecado Mas a vitória Sobre o nosso Maior rival A própria morte Por isso Paulo Em grande alegria Ele vai dizer Que a ressurreição De Cristo É a nossa esperança Infeliz É o homem Que acha Que a vida dele Se resume A esse pequeno espaço De tempo Que vive aqui Mais infeliz De todos os homens Quanta gente Que vive a vida dele Pensando que Morreu Acabou Acham que a morte É o aniquilamento Da vida Acham que a morte É o fim De todas as coisas Mas eu quero dizer Que a morte Nada mais é Do que o início De uma nova vida E mais De uma nova vida Eterna Só que essa eternidade Pode ser desfrutada Na presença De Deus Ou pode ser Desfrutada No inferno Em sofrimento E angústia eterna O que vai Distinguir O destino A Bíblia diz Quem crê no Senhor Jesus Será Salvo Quem não crê Será Condenado Que Deus Abençoe Amém Vamos orar Fecha os olhos Louvado seja o teu nome Ó Deus Amado Porque pela cruz O Senhor Nos chamou E merecida Graça Nós recebemos Nós te louvamos Pelo sacrifício Do Senhor Jesus Pois através Dele Nós podemos Ter o perdão A remissão Dos nossos Pecanos A reconciliação Contigo Temos também A nossa Dívida Paga Quitada Temos a nossa Culpa Eliminada Por isso Nós te louvamos E se porventura Ó Deus Amando Existirá Alguém Entre nós Que ainda não Conhece Que ainda não Experimentou Do que Cristo Fez Lá na cruz Que o Senhor Possa Soberanamente Tocar Nessa vida Dando Ó Deus A esse O conhecimento Da necessidade Que ele tem De ter Jesus Como Senhor E Salvador Da vida Abençoe Ó Deus Cada pessoa Que adentrou A tua casa Que a tua palavra Possa estar Ressoando No coração De cada uma Delas Oramos assim Em nome Do Senhor Jesus Amém 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 Amém